Item de número 1. Processo 48.500.005584-2017-51. Trata-se do resultado da audiência pública 70 de 2017, que foram instituídas com vistas a colher subsídios e informações adicionais às propostas de aprimoramento da resolução normativa 693 de 2015, revogação da resolução normativa 711 de 2016 e regulamentação da venda de excedentes de que trata o parágrafo 13 do artigo 4º da Lei nº 9.074, de 1995, alterado pelo artigo 6 da Lei nº 13.368, de 2016. O relator é o diretor Tiago de Barros Corrêa, informo que há previsão de sete sustentações orais. Deve ser algum tipo de recorde isso. Bem, a Lei nº 13.360 alterou a redação da Lei nº 9.074, endereçando a anel a regulamentação da permissão para que as concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica possam negociar com consumidores livres contra as de venda de energia elétrica lastreados no excesso de energia contratada para atendimento à totalidade do mercado. O Decreto 9.143 incluiu o artigo 47-A, no Decreto 5.163, para autorizar os agentes de distribuição a negociarem no ACL contratos de venda de energia elétrica lastreados no excesso de energia contratada para atendimento à totalidade do mercado com consumidores livres, comercializadores, geradores e autoprodutores. Em 28 de novembro de 2017, em sua 45ª Reunião Pública Ordinária, este colegiado decidiu estará a audiência pública de 1970 por intercâmbio documental, realizada em duas etapas. A primeira, no período de 30 de novembro de 2017 a 15 de janeiro de 2018, com vistas a acolher subsídio de informações adicionais para a elaboração do ato regulamentar, para a criação do mecanismo de venda de excedentes e a revogação da Resolução Normativa 711 e a alteração da Resolução Normativa 693 e a segunda, no período de 18 de janeiro a 1 de fevereiro, para oportunizar manifestações relativas apenas às contribuições recebidas na primeira etapa da audiência pública. Na oportunidade, a diretoria emitiu ainda o despacho 4008, o qual decidiu determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que, a partir de 28 de dezembro de 2017, e até que as discussões da audiência pública 70 fossem finalizadas, não efetivasse novos registros de acordos bilaterais no termo da Resolução Normativa 711 e não permitisse a redução total ou parcial temporária ou permanente nos termos da Resolução Normativa 693 de contratos regulados e repactuados por meio da Resolução Normativa 684. Em 3 de setembro de 2018, a SRM emitiu a nota técnica nº 101, apresentando a análise das contribuições recebidas no âmbito da audiência pública 70. No dia 4 de setembro, a Bracel protocolizou a correspondência nº 47, propondo que qualquer eventual alteração que restringe a negociação do MCSD de energia nova só tenha vigência a partir da efetiva operacionalização do leilão de venda de excedentes a ser regulamentado no âmbito da P70, de forma a assegurar ao mercado a existência de ao menos um mecanismo vigente que permita a transferência de laço entre os ambientes de contratação regulada e livre em respeito à estabilidade regulatória e ao bom funcionamento do mercado. No dia 6 de setembro de 2018, as associações Abrajo, Abiape e Abrage protocolizaram carta conjunta solicitando o processamento do MCSD a zero fosse realizado segundo regras vigentes e que o processo fosse retirado de pauta e que fosse conferido aos agentes um período de 30 dias para que tenham a oportunidade de avaliar a nota técnica 101. A correspondência nº 6, em correspondência do dia 6, a abeólica propõe que as deliberações que resultarem da P70 passem a vigorar a partir do dia 1º de dezembro de 2018, visando a real possibilidade de venda de excedentes para as distribuidoras para o ano de 2019. É o relatório. Tem apresentação, Tiago? Vai, vai ter apresentação. O Beni vai realizar a apresentação técnica a pedido do relator. Bom dia. Bem, a gente vai fazer a apresentação aqui da audiência pública 70. lembrando a audiência, o cor da audiência seria o mecanismo de venda de excedentes e a gente, no bojo da audiência, propôs o aprimoramento das resoluções 693, que é o mecanismo de compensação de sobras de déficit de energia nova e 701 são os acordos bilaterais. Bem, como o doutor Tiago colocou, foram feitas duas fases de audiência. A audiência pública foi aberta em novembro de 2017. A segunda fase se encerrou em 1º de fevereiro. Nós recebemos 134 contribuições de 26 instituições. Após o fechamento da audiência pública, a gente teve também uma dezena de reuniões com várias dessas instituições. E, como resultado final, nós tivemos 52 contribuições entre aceitas ou parcialmente aceitas. 74 não aceitas, 5 já previstas e 3 que nós classificamos como não consideradas por serem fora do escopo da audiência pública. Bem, a gente vai iniciar com o que foi a proposta de venda de excedentes, tanto o que foi para a abertura de audiência pública quanto o que a gente está propondo no fechamento. Inicialmente, o que a gente tinha pensado para os contratos de venda de excedentes? Sempre registrado no supermercado do vendedor com sazonalização e modulação flat. No fechamento, a gente está propondo que isso seja mantido. No hall de compradores, a gente tinha proposto que fossem todas as agências do mercado, exceto as próprias distribuidoras, e também não tivesse participação de consumidores especiais. Houve uma alteração dadas as contribuições recebidas para que os consumidores especiais passassem a constar no hall de possíveis compradores. A proposta inicial é que houvesse uma limitação de 10% da carga para a parte de vendas, já que a gente entende que é uma venda de excedente, a gente não queria que esse número fosse, estimulasse um comportamento de venda mesmo, de uma atuação como comercializadora, mas sim para ficar caracterizado como uma venda de excedente. Nós recebemos uma série de contribuições com relação a esse número, dizendo que o número seria um pouco limitado para ter uma eficácia maior, então a gente flexibilizou ele um pouco, aumentamos para 15%. A liquidação é processada de forma centralizada antes da contabilização do mercado de curto prazo. Isso foi mantido também no fechamento. Bem, com relação à inadimplência, a gente acabou dando uma boa reformatada porque a gente encontrou uma falha que permitiria uma certa arbitragem. A gente vai detalhar aqui. A ideia na abertura é que o contrato não seria efetivado na contabilização do MCP se houvesse inadimplência e a única penalização que esse agente teria era o impedimento de participação do mecanismo por dois anos. quando a gente parou para avaliar muito estimulado para uma contribuição da CCE a gente vê a seguinte possibilidade de arbitragem em um cenário em que você tem um PLD por exemplo de 50 reais e um preço de venda de 150 o agente poderia ser estimulado a não pagar propositalmente para que esse contrato caísse para que ele pagasse depois o PLD a 50 reais. Então a gente fez uma mudança aqui na parte de inadimplência para que houvesse uma previsão para ressarcir a distribuidora caso o PLD do mês fosse superior ao preço de venda para inserir ainda uma multa dado que é um descumprimento de obrigação inicial o processo de desligamento e caso haja o pagamento enviar o agente para monitoramento que é o processo padrão que a gente tem hoje de descumprimento de obrigação e adicionalmente a gente foi até além e propôs uma alteração na questão do impedimento de participação do mecanismo que não veio nem contribuição que é a questão da reincidência em 12 meses dado que a inadimplência pode adivir de um erro operacional então a gente não achou razoável que o impedimento viesse já em um único não pagamento. Bem, com relação aos produtos disponíveis aqui a gente teve uma flexibilização a gente flexibilizou mais muito em virtude da mudança da forma de ancorar o valor a ser vendido que a gente vai apresentar nos próximos slides e também parte pelo fato de ter interpretado que o consumidor especial poderia participar então a gente passou a ter um produto especial incentivado a gente está propondo que esse produto seja zero sem desconto para lidar com a questão da aumento um eventual aumento de custos da CDE e junto com a mudança da ancoragem que a gente vai apresentar nos próximos slides a gente viu a oportunidade de abrir produtos semestrais de janeiro a junho e produtos trimestrais que foi um pleito da Brass segundo a Brass para os consumidores uma contratação de mais curto prazo faria mais sentido a parte interessante é destacar o seguinte por que que na abertura da audiência pública a gente previu um produto normal um produto semestral processado sempre em dezembro a ideia era ter um processamento anterior ao conhecimento de PLD para a gente ter uma divisão simétrica de risco entre vendedor e comprador bem ainda com relação às características de processamento o montante a vender declarado pela distribuidora continua igual só que passa a ter uma declaração por tipo de energia o preço de venda continua sendo o cruzamento entre oferta e demanda dos produtos das curvas de oferta e demanda só que agora também por tipo de energia é a mesma coisa na compra o comprador indica qual perfil que ele quer realizar a compra o preço de negociação é o encontro das curvas de oferta e demanda permanece inalterado consumidor especial que é um novo comprador que a gente inseriu no hall pode comprar apenas de zero e a venda incentivada de zero limitada disponibilidade do portfólio da distribuidora bem agora a gente vai detalhar um pouco mais como é que seria o mecanismo para cada uma das faixas explicar um pouquinho o que está por trás da ideia da SRM primeiramente com relação aos efeitos acima de 105% quando a gente fala 105% a gente está falando das exposições voluntárias obviamente as exposições involuntárias vão como risco com o consumidor ele vai para os próximos slides que a gente vai apresentar a gente partiu do pressuposto que a gente não está alterando a questão de alocação de risco nas exposições voluntárias ou seja dado que elas estão alocadas à distribuidora se a perda ou ganho ela é do acionista nada mais justo do que qualquer transação de ganho ou de perda fique com o acionista então esse é até um dos motivos pelo qual uma das propostas que a gente aventou na abertura que seria ter um preço regulatório nesse caso específico a gente acha que com o desenho que a gente tem atualmente seria inadequado se você tem um acionista em que aquele resultado é atribuído a ele nada mais justo que ele indique qual o preço que ele quer vender não faria sentido ou não seria razoável eu atribuir um preço para ele bem nas vendas abaixo de 105% a proposta que foi para a abertura de audiência pública ela ancorava a venda ao P-Mix aqui tem um primeiro detalhamento a gente colocou aqui P-Mix real porque dentro do que a gente chama hoje de P-Mix a gente não tem por exemplo o custo de risco hidrológico teria uma série de coisas então a gente teria que ter um cuidado inicial se ancorassem P-Mix em colocar todos os efeitos do custo de energia ali mas a gente começou a avaliar dadas as contribuições as reuniões que a gente teve e tal e veio uma série de preocupações então se você tem uma distribuidora por exemplo com P-Mix muito alta ela tende a ter um processo de migração para o ACL maior porque ela tem P-Mix alto ela tem um preço alto e ela teria uma dificuldade se ela tiver ancorada ao P-Mix de realizar a venda já que o preço dela é alto ela venderia baixo se tivesse abaixo de 105% pela proposta que a gente colocou na abertura ela teria que arcar com aquilo e aí a gente começou a olhar o seguinte que além de tudo dava um cenário inadequado então por exemplo nesse slide que a gente está colocando você tem um P-Mix alto ali real e o P-Mix do período ele é mais baixo então caso exista uma venda de excedente que ela seja acima do P-Mix do período ela gera um benefício então mesmo estando abaixo do P-Mix ela gera um benefício por quê? ela reduz o prejuízo então qual que foi a nossa ideia? deixar de ancorar no P-Mix passar a ancorar no PLD médio do período esse período seria para produtos trimestrais o PLD médio do trimestre semestral do semestre e anual do ano e já que a gente estaria ancorando a preço e a gente sabe que existe uma volatilidade grande do PLD ainda mais quando você mexe com períodos mais longos existe um risco envolvido então na abertura da audiência pública a gente tinha previsto em caso de lucro ou seja uma venda acima do P-Mix real acima do P-Mix na verdade que 90% desse benefício ficaria com o consumidor aqui dado que o risco é maior a gente resolveu mexer na alocação de distribuição de um eventual benefício passar a ser 50-50 ou seja compartilhado igualmente com o distribuidor nesse primeiro exemplo então caso fosse feita uma venda de excedente acima do PLD médio mesmo que ela estivesse acima do P-Mix real ela conduziria para uma redução de prejuízo então a gente entende que seria benéfico bem dando um exemplo distinto se eu tenho um P-Mix real que está abaixo do PLD médio do período pela proposta de abertura de audiência pública se ele vendesse a um preço acima do P-Mix real mas abaixo do PLD médio do período o que eu faria? eu entenderia que a venda foi benéfica aquela parcela acima do P-Mix real eu faria um compartilhamento 90-10 ou seja eu daria um prêmio para a distribuidora para realizar uma venda acima do P-Mix real só que se essa venda for feita abaixo do PLD médio do período na verdade ela geraria um prejuízo para o consumidor porque ele vai ter hoje ele liquidaria a PLD médio ele teria aquele benefício caso fosse feita uma venda abaixo ele teria uma redução do benefício dele então da mesma forma assim como apresentado no slide 1 caso o preço da venda seja realizado acima do PLD médio do período o que aconteceria? geraria um benefício nesse caso diferentemente do slide anterior ao invés de ser uma redução de prejuízo que seria um aumento de ganho da mesma forma compartilhado 50-50 já que a gente entende que tem um aumento razoável do risco para a distribuidora bem da mesma forma se for realizada uma venda abaixo do PLD médio do período essa venda independentemente se é uma redução de ganho ou se é um aumento de prejuízo a gente entende que ela não é benéfica para o consumidor então ela não deveria ser feita então a gente está propondo que nesses cenários a distribuidora arque com 100% caso esse movimento seja feito ou seja passando só no próximo slide aqui a gente tem um prejuízo caso fosse feita uma venda abaixo do PLD médio do período esse prejuízo aumentaria então a gente está propondo que ele seja mantido ou seja o sinal que a gente está querendo dar de forma resumida é o seguinte a energia abaixo de 105% ela é pass-full então assim se você identificar um cenário em que essa venda possa ser benéfica para o consumidor ótimo realize caso você tenha dúvida ou você possa realizar uma venda que conduza para um efeito maléfico para o consumidor não faça a venda esse é o sinal que a gente está vendo que não dá bem a questão da exposição involuntária a gente colocou aqui só um bullet só para alertar que a declaração na venda de excedente caso não se consiga fazer a venda ela não vai ser considerada como uma causa para considerar como exposição involuntária ok bem na proposta de audiência pública passada a venda de excedente que foi a parte principal da audiência a gente propôs também a revisão de dois regulamentos a 693 que é a MCSD de energia 9711 tá nos MCSD que a gente chamar zero são os intra anuais que são os produtos de abril dezembro julho dezembro outubro dezembro a gente tinha proposto na abertura da audiência pública que fosse feita apenas a sessão entre as distribuidoras sem etapa de redução dos geradores essa parte está sendo mantida em relação ao que foi colocado na abertura de audiência pública não tem nenhuma inovação a gente manteve nossa avaliação da nota técnica de abertura que basicamente é a seguinte como é um produto de curto prazo a gente entendeu que não existe uma simetria de risco entre vendedor e comprador e que geralmente usualmente aquele tipo de descontratação está levando está carretando um efeito negativo para os consumidores cativos então a gente achou por bem manter a proposta de abertura de urgência pública com relação aos mcsd's a menos um que são processados lá no final do ano início do ano para vir para o ano seguinte então são os produtos janeiro dezembro janeiro setembro janeiro julho janeiro março nós tínhamos feito uma proposta em que ainda houvesse etapa de redução mas que essa etapa de redução ela não fosse não contasse com geradores que tivessem repactuado o risco hidrológico daqui a pouquinho detalhe o porquê e que eventual descontratação de energia especial não levasse o desconto no fio a questão da repactuação do risco hidrológico é a seguinte porque com a regra de comercialização que a gente tem prevista hoje o que acontece é há uma descontratação só que o consumidor continua arcando com o sinistro caso você tenha um gsf abaixo de 1 esse foi o ponto mais abordado na nota técnica de abertura mas a gente chegou a avaliar um pouco mais na nota de fechamento a gente tem alguns outros impactos também então assim a repactuação do risco hidrológico ela foi desenhada para ter uma distribuição uma simetria de risco também em que de um lado o consumidor tem o recebimento de prêmio energia secundária enfim uma série de coisas do outro lado o gerador tem o pagamento do sinistro dele caso você tenha um gsf abaixo de 1 e a gente e a gente acha que a questão de uma descontratação levava ao desequilíbrio desse risco que hoje no nosso entendimento pela resolução 54 ele é simétrico foram colocadas algumas contribuições relacionadas à questão da repactuação não ter sido feita em produto de 100% SP100 ou SPR e esses assuntos específicos a gente acha que tem até uma parte interessante e por conta disso a SRM está finalizando junto com a SRG uma nota técnica para propor até uma evolução do normativo de risco hidrológico para que se possa ter uma alteração de produto mas isso vai ser tratado em outro processo com relação à descontratação de energia especial sem desconto no fio foi colocado pelos agentes que nos termos que estavam tratados isso seria ilegal só que infelizmente não foi apresentada para a SRM nenhuma solução pelo qual a gente pudesse ter uma manutenção de descontratação sem ter um aumento de CDE lembrando que a gente eu conversei semana passada com o SGT o impacto é bem relevante até a gente colocou os valores na nota técnica bem dado o que foi colocado no mecanismo de venda de excedente a proposta da SRM é que o MVE passe a ser empoderado ele passe a ser o mecanismo principal da distribuidora para envio de energia para o ACL ainda mais em um desenho que essa energia pode fluir como incentivada que é uma necessidade e um pedido dos comercializadores e consumidores também e a gente achou por bem na verdade fazer logo um ajuste normativo para que a descontratação fosse feita apenas para empreendimentos que não tivessem operação comercial a ideia basicamente é a seguinte é também não estimular que a distribuidora faça uma venda de uma energia que não existe ou seja não está gerando uma energia de papel porque eu teria uma venda bem foi proposta ainda a criação de novos mecanismos de troca entre distribuidoras que na verdade estão vindo para harmonizar com os novos leilões que foram inseridos no decreto foi previsto também a criação de um MCSD A5+, o A4+, ele é um leilão que ele é executado antes do leilão A-5 como o decreto agora prevê a execução anual de um leilão A-5 ou A-6 a gente passou a ter um A5+, isso aí foi inalterado em relação à abertura a única alteração que a gente está prevendo é que assim como a gente fez no MCSD A-1 a gente está propondo que essa descontratação seja apenas para geradores que não estejam em operação comercial A gente inseriu também uma uma previsão de pagamento de indenização equivalente a um ano de receita isso aqui é análogo à previsão contratual do CCR em caso de resolução contratual Bem, com relação à resolução 711 acordos bilaterais a proposta de abertura é revogar a resolução a gente reviu a gente está prevendo que a nossa proposta é que a resolução seja mantida e na medida do possível que ela fique com o máximo possível análoga ao que está sendo previsto no MCSD a proposta é que também seja aplicada só para empreendimentos que não estejam em operação comercial só que como a gente tem alguma diferença entre a 711 e o MCSD a gente teve que propor algumas alterações também uma delas é que em um caso de redução temporária a gente cessa os efeitos do acordo então assim o MCSD no A-1 a redução temporária é sempre limitada a um ano aqui como é bilateral você pode ter uma redução de 18 meses 19, 17 a gente achou por bem ao invés de estabelecer uma limitação temporal o acordo pode ser no máximo de 12 meses a gente achou mais salutar ter uma previsão de que o acordo pode ser feito bilateralmente mas caso o empreendimento entre em operação comercial cesse os efeitos lembrando que aqui como é bilateral diferentemente também do MCSD a distribuidora tem a visibilidade de qual a contraparte qual que é a usina quando que a usina vai entrar tem relatórios da SFG então ela ela consegue inclusive prever no acordo bilateral eventual indenização caso entre em operação antes do período proposto ou seja tem uma certa diferença por isso que o tratamento é um pouco diferente com relação aos efeitos nas tarifas a gente está propondo tirar o componente tarifário que hoje está previsto lá no PRORET qual que era a ideia desse componente tarifário a ideia dele era estimular o distribuidor a descontratar o empreendimento mais caro só que como a gente está tratando agora só de empreendimentos que não estejam em operação comercial então eles seguem a resolução 595 a depender do PLD você pode ter empreendimentos um é mais caro que o outro mas para o consumidor o efeito tarifário é o mesmo então para fins de simplificação a gente acha que esse componente tarifário pode ser retirado e assim como a gente propôs para a MCSD a gente está propondo também uma indenização em caso de rescisão permanente seja total ou parcial obrigado 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 bem antes de chamar o primeiro orador eu esclareço que vai ser concedido o prazo de 5 minutos para cada sustentação a gente pede a sensibilidade de cada um dos oradores para cumprir o prazo em vista o número de inscrições então eu convido inicialmente a senhora Natália Nóbrega que representa a Associação Brasileira de Energia Limpa Abragel para fazer uso da palavra bom dia a todos eu sou a Natália da Abragel gostaria de dar as boas-vindas inicialmente ao diretor Sandoval diretor Rodrigo bom falar um pouquinho sobre as nossas percepções sobre a audiência pública a preocupação inicial é que assim o pouco tempo que foi dado para análise do resultado da audiência decorrente da grande divergência entre as contribuições que foram feitas em função da grande divergência entre as contribuições que foram feitas para a audiência pública e o impacto que tem o nosso receio é que seja deliberado uma matéria sem as devidas sem o devido conhecimento de todo o impacto uma das coisas dos pontos que a gente traz aqui sobre a alteração da REN-693 bom inicialmente seria eliminar a participação dos geradores dos MCSDs a zero na visão da ANEL é que assim essa é a nossa leitura qual a melhor previsão dos PLDs os agentes descontratariam para que poder se utilizar disso mas na verdade o que a gente vê é um mecanismo que deu certo então por que retirar a participação dos geradores se a ANEL atingiu o objetivo dela de conseguir mitigar o risco de sobrecontratação e descontratar os contratos mais caros um outro ponto seria vedar a participação dos geradores que tenham repactuado o risco hidrológico como o Beni falou tem geradores que não transferiram integralmente o risco e é importante isso que ele citou também de estar em tratamento com a SRG acho que endosso o nosso pedido de que essa análise seja postergada por mais um tempo eu ressalto também que a Abrajal na contribuição deu uma sugestão de solução que não foi contemplada pela retirada dos geradores do mecanismo e um outro ponto é a proibição do repasse do desconto é tirar o desconto da energia descontratada isso não tem fundamento legal a energia que foi descontratada os direitos e obrigações referentes a ela permanecem não tem sentido uma justificativa econômica passar por cima do ponto de vista legal ainda sobre esse tema a questão de onerar a CDE que seria essa justificativa econômica a gente entende que deve ser feito um estudo para avaliar o que é melhor para o consumidor se é um P-mix menor com um aumento da CDE que também vai ser arcado por ele ou um P-mix maior com a manutenção da CDE além disso qual seria no mecanismo isso vale inclusive para o de vendas de excedentes qual seria a incentiva que os compradores desse mecanismo teriam para comprar uma energia incentivada que é por tabela mais cara sem o direito e inclusive é mais cara para o consumidor sem o direito de repassar o desconto esse aumento da CDE não autoriza o regulador a violar garantia legal de aplicação do desconto quando há comercialização da energia incentivada um outro ponto é a segurança regulatória acho que é a terceira vez que eu venho aqui em um ano de carreira no regulatório falar sobre a mesma coisa bom o mecanismo que estava previsto de o MCSD de energia nova o A0 exigia um esforço técnico comercial jurídico estratégico das empresas além de um elevado custo para ser para mudar as regras agora e além disso um outro ponto que a gente se preocupa é se vai ter tempo hábil para a CCA operacionalizar o mecanismo de venda de acidentes com segurança devida como conclusão a gente cita que 85% das contribuições não foram acatadas pela superintendência então por isso a gente pede um tempo para que os agentes o mercado tenha consiga analisar essa regulamentação desconhecida como solicitação a gente traz a retirada de pauta do processo para aprimorar essas análises um processamento do MCSD de energia nova como previsto com a regra vigente hoje com a participação dos geradores e a abertura de segunda fase da audiência pública seja ela com instrução em um novo processo ou como couber muito obrigada obrigado o próximo orador é o senhor Sandro Yamamoto que representa a Associação Brasileira de Energia Eólica AB Eólica a quem convido para fazer uso da palavra na tribuna Bom dia a todos o foco da Associação Brasileira de Energia Eólica é o MCSD a zero sabemos que a audiência pública teve como seu item principal a venda dos excedentes entendemos que ao longo do tempo o MCSD a zero são os intraanuais uma tendência de diminuir muito ou mesmo serem finalizados mas quando a audiência pública foi aberta não ocorreu nenhum comando para a CC não realizar em 2018 o MCSD a zero intraanual só que os acordos bilaterais a CC recebeu um comando para que ela não realizasse os registros então os associados os agentes de geração trabalharam para realizar o MCSD a zero nesse ano de 2018 então normalmente a CC trabalhou para isso realizou o a zero em abril em 7 de junho comunicou todo o mercado que realizaria o MCSD a zero agora em julho então todos os agentes de mercado de geração nossos focos são os eólicos mas outros também realizaram suas reuniões planejamento estratégico com seus investidores e principalmente com o BNDES onde existe um grande investimento só um exemplo de um associado da Biólica foram cerca de 300 mil reais para buscar essa anuência com o BNDES para participar do MCSD a zero e em 2 de julho a CC liberou o comunicado 380 postergando esse MCSD de julho por conta do resultado a pauta dessa reunião da ANEL agora de hoje e tivemos acesso no dia 4 a nota técnica 101 da SRM com a conclusão da audiência pública e mantendo o fim do MCSD a zero que provocou uma grande preocupação dos geradores principalmente para esse MCSD de julho vale ressaltar sem um comando da ANEL no ano passado para que ele não fosse realizado em 2018 então todo o mercado inclusive a CC estava preparada para esse ano ok então as distribuidoras possuem sobas claro que não são sobras como nós tínhamos em 2017 a CC na nossa visão ainda vai se preparar para vendas de excedentes colocará isso no seu orçamento sistemas publicação ao mercado então não há essa operacionalização de imediato para superar esse nosso mês de 2018 os agentes de geração trabalharam muito para participar desse MCSD de julho agora de 2018 entendemos ser razoável que pelo menos para 2018 seja mantido o MCSD a zero e mesmo como foi nossa contribuição na audiência pública para os próximos anos ele poderia ser mantido de forma concomitante com a venda de excedentes a distribuidora pode participar do mecanismo de venda mas abrindo uma possibilidade de redução de contratos porque não deixar esse mecanismo também até porque nós acreditamos que o PLD não ficará todos os anos nessa faixa de 500 reais que é o que a gente está vendo hoje ok então não é pelo fato do PLD nesse momento estar 500 reais que a gente poderia cercear esse mecanismo ok então finalizando a preservação do MCSD a zero agora para 2018 caso se resolva fazer uma segunda fase uma nova fase permitir os acordos bilaterais que é o segundo item que a gente coloca caso seja publicado o resultado da audiência pública conforme o BN já apresentou agentes de geração não entrarem em operação podem fazer um acordo bilateral mas caso se tome uma decisão que essa publicação não seja feita então permitir acordos bilaterais porque até o momento como houve essa suspensão desde 28 de dezembro do ano passado esses agentes não estão podendo realizar esse acordo bilateral hoje e por fim inclusive em do encontro do que a Brageu colocou dada aí a complexidade dos temas envolvidos uma nova fase para a discussão obrigado obrigado convido agora o senhor Marco Delgado que representa a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica Abrade bom dia a todos a nossa contribuição ela parte já do diagnóstico feito representando da área técnica e a gente pôde observar que a proposta de aperfeiçoamento ela trouxe para o mecanismo de venda de excedentes uma efetividade em termos de gestão de volume às distribuidoras mas é um mecanismo como bem apresentado que traz também o risco de gestão de preço às distribuidoras os outros dois mecanismos que permitem uma flexibilidade na gestão de volume afastada da questão de preço tem a ver com o MCSD e a resolução 711 e sem fazer obviamente a crítica ao diagnóstico que foi apresentado pela área técnica o fato pragmático é que esse mecanismo ele traz uma gestão de volume menor então nós temos em resumo uma maior efetividade em gestão de volume do mecanismo que coloca a gestão de risco de preço às distribuidoras e os aperfeiçoamentos feitos em outros que são especificamente ao volume com uma baixa efetividade a Abrad apresentou uma contribuição que de certa maneira não desloca nenhuma dessas duas propostas da área técnica mas a complementa com um terceiro mecanismo que visa gerenciar volumes para as distribuidoras mas afastando a questão do risco de preço depreendemos da nota técnica uma menção muito breve sobre essa nossa contribuição que seria um preço regulado está no item 32 da nota técnica depreendemos que talvez não foi realizado uma análise aprofundada nessa proposta que de certa maneira trabalha com o conceito de um preço piso para um leilão e quanto maior for a demanda para esse leilão maior o potencial de valor desse preço piso vai se acrescentando e com benefício a todos não vimos esse tipo de análise na nota técnica não sabemos então por que que não foi acolhida e destaco que essa nossa proposta inclusive ela é mais aderente ao que foi constituído fruto da consulta pública 33 do Ministério de Minas e Energia quando versa sobre a aplicação do mercado livre e como tratar o problema dos eventuais contratos legados então o que nós propusemos nessa contribuição inclusive aderente a isso e esse projeto de lei hoje é um substitutivo acolhido o texto integralmente pelo relator e deve ser votado inclusive essa semana na CME então com base nesses fatos que buscamos uma maior efetividade do mecanismo que possa gerir volume para as distribuidoras sem internalizar o preço não deslocando nenhuma dos itens da área técnica que foram propostos a gente pede avaliação do relator da possibilidade de então sobrestar essa decisão retornar essa pauta tendo essa análise mais aprofundada mesmo que caso não seja aprovado pelo menos gostaríamos de conhecer efetivamente os motivos se não consta ou no limite que pelo menos não consolidasse integralmente essa audiência pública que a agência homologasse o que acha maduro o que acha seguro para esse momento mas se não fechasse a audiência pública sem analisar do nosso ponto de vista devidamente a nossa contribuição isso evitaria uma nova abertura de audiência pública e coisas do gênero então diretor relator essa foram as nossas justificativas e o nosso pleito a vossa apreciação e agradeço a atenção dos demais diretores Obrigado convido o senhor Renato Mendonça Parentoni que representa as usinas hidrelétricas Itaquara SA para fazer uso da palavra na tribuna Bom dia a todos bom dia aos membros da diretoria bom dia a todos presentes eu sou Renato Parentoni trabalho na área de participação da Light e recentemente assumi o cargo de diretor financeiro da UAH Itaucara como início aqui um breve histórico do tem ocorrido desde que foi publicada a resolução 711 lá em abril 2016 onde foi permitido os acordos bilaterais entre os geradores e as distribuidoras sem que houvesse a necessidade da autorização ou uma homologação da ANEL então o que aconteceu até nesse período até o advento da até o advento até o advento da vem do Rio desculpa bom o que aconteceu nesse período até o advento do despacho 4008 novembro de 2017 o cara trabalhou trabalhou junto aos distribuidores na rescisão integral dos seus CCR inclusive tendo negociações com as distribuidores envolvendo a indenização da diferença entre o PMX e o preço contratado por ela ou seja quando chegamos em novembro de 2017 o cara estava com 70% da sua energia descontratada e houve a suspensão da resolução 711 dando um prazo de mais um mês para a finalização do registro dos contratos então o que aconteceu aqui com o tal cara o tal cara foi com 30% da sua energia com negociação suspensa desde dezembro de 2017 até agora o resultado da urgência pública 070 isso até foi um pedido houve um pedido de reconsideração feito por nós que até o item 2 da pauta de hoje então o que a gente pode tirar de conclusão aqui que houve da área técnica sobre a audiência pública ela manteve a possibilidade dos acordos bilaterais com geradores que não estejam em operação comercial mas por outro lado estabeleceu uma indenização que é equivalente a um ano de receita do montante rescindido isso hoje é equivalente à indenização prevista já no CCR então a nossa visão está havendo uma ausência de incentivo para a realização desses acordos bilaterais e outro ponto que a gente também sentiu falta foi a falta de uma regra de transição para os empreendimentos que já estão com os acordos em trâmite para esses geratores para esses empreendimentos que já foram pegos de surpresa com a suspensão da resolução 711 que houvesse uma regra de transição para eles então aqui para finalizar com o nosso pedido o nosso pedido é exatamente esse que seja definida uma regra de transição para esses empreendimentos que já celebraram as contratações sobre a resolução 711 pelo prazo de no mínimo seis meses mantendo as condições iniciais de negociação prévia à suspensão da resolução 711 e para finalizar aqui o raio e tal cara e os acionistas reforçam que a solução proposta acima visa manter a transparência porque nós viemos tratando o assunto junto ao anel e também visa nos antecipar porque assim as distribuidoras que não descontataram o CCR com o HE e tal cara terão prazo suficiente para se adequar ao cenário sem suprimento de energia do empreendimento a partir de 2020 peço desculpa aqui pela secura agradeço a todos obrigado senhor Renato na sequência eu convido então o senhor Rafael Ribeiro de Almeida que representa a Eletropaulo Metropolitana da Cidade de São Paulo para fazer sustentação oral bom dia senhores relatores diretores público primeiramente queria agradecer o Benetton e a equipe da Anel que debruçou bastante sobre esse tema que é de enorme relevância para todas as distribuidoras e principalmente para a Eletropaulo eu queria reforçar eu queria reforçar a importância que ao longo dos últimos anos a gente distribuidores principalmente a Eletropaulo tem traçado junto a Anel de buscar mecanismos que reforcem a capacidade da distribuidora poder gerenciar esse risco da sobrecontratação tivemos eventos que ocorreram não só da questão da crise que impossibilitou todo o gerenciamento que viu que os mecanismos mesmo vigentes não estavam bem feitos depois foram remodelados entrou o MCSD de energia nova entrou os acordos bilaterais e no momento de crise que teve recente a gente conseguiu gerenciar todo esse montante de energia quase todos os distribuidores pelo menos no ano de 2017 conseguiram adequar o volume de contratação porque ocorreu uma necessidade muito forte das distribuidoras de ter que reduzir contratos então a questão dos MCSDs de energia existente que possibilitavam redução ele praticamente se extinguiu ou reduziu bastante então dificultou para muitos distribuidores poderem resolver seu problema de sobrecontratação e depois vieram a questão dessas questões sistêmicas em que todo mundo precisava reduzir e essa ótica da distribuidora quando a parcela não consegue repassar acima de 105 vira um desafio cada vez maior temos cada vez mais imigração de consumidores para o mercado livre e aí pequenas oscilações na economia que fazem com que o nível de computação oscile muito todo aquele risco de mercado aumente e ao mesmo tempo a distribuidora não tem na sua tarifa nenhuma receita por conta desse risco assumido de gerenciamento do nível então poucos anos atrás a gente conseguiu mostrar a dificuldade de gerenciamento do nível de contratação por conta toda a questão do aumento de cotas e diminuição dos contratos e com isso a gente elevou o nível de sobrecontração para 5% e em cima desse ponto que eu queria um pouco colocar como a gente está vendo essa questão de como o leilão de excedente evoluiu principalmente no ponto principal que a gente trata que a gente está acompanhando bastante a área técnica nas discussões e participou bastante das discussões só que ao mesmo tempo uma contribuição que estava em uma questão de divergência do P-Mix do que seria o racional entre 100 e 105 acabou evoluindo para um PLD acabou não vindo de uma contribuição de nenhum agente mas para uma ótica que foi bem clara colocada pelo BNK na visão da superintendência da área técnica que tem seus motivos pela ótica do consumidor mas ao mesmo tempo para a distribuidora ocorre que é um grande risco que a gente não tem sem sexante a gente sabe que em um período de 3 a 1 ano até em um mês um PLD pode sair do mínimo para o máximo e isso é um risco assim aumenta mais ainda esse risco da gente tomar uma decisão de querer enquadrar dentro de um nível de contratação meta que pode variar entre 102 e 103% quem está próximo mais do meio dessa faixa então o que ocorre é que basicamente numa incerteza macroeconômica que uma carga começa a subir eu acabo me levando por essa insegurança do risco assumido não gerenciando o meu nível de contratação por conta que se eu ficar se eu estou indo para 104 105 eu reduzo para 103 eu estou incorrendo num risco que antes não existia que é o risco que eu estou gerenciando ficar entre 105 mas eu estou causando um prejuízo se eu não estou prevendo bem o PLD e realmente prever o PLD é uma questão aquela coisa de engenharia de obra pronta então acabou o ano acabou os meses eu vou analisar o PLD que foi e aí ver se foi bom ou ruim isso na minha ótica de decisão eu não tenho essa certeza eu posso rodar mil vezes New Wave Decomp mas na prática eu não vou ter essa segurança para tomar a decisão então vai acabar me forçando a ficar mais não conseguindo gerenciar dentro da faixa dificultando isso esse é um ponto principal que a gente pede que seja considerado realmente o PEMIX que é uma coisa que a gente sabe que é a questão da margem que eu estou tendo dos meus contratos que aí seria o racional de perder ou não em relação ao meu portfólio e o outro ponto que eu trago é principalmente em torno dessa questão dessa multa cobrada na rescisão porque ela veio assim essa questão toda do MTSD não só do MTSD de A4+, quanto dos acordos bilaterais veio numa questão toda de antes que é gerenciar um portfólio distribuidora grande com muitos contratos de papel e esse contato de papel por mais que a gente vários casos no passado a gente chegou a rescindir na verdade obrigatoriamente cobrar a gente nunca recebeu esse valor está na justiça muitos custos judiciários para tentar e nunca nunca teve então na prática a gente via como essa forma de acordos bilaterais ou MTSD A4+, ou A N+, com uma forma de dar agilidade ao processo e impedir que depois eu fique com um monte de contratos de papel sem poder gerenciar e sem tomar as decisões corretas no A-1 ou no Zinergia Nova então esses dois pontos principais até peço desculpa pelo horário passar um pouquinho dos minutos mas é para reforçar esses dois pontos tanto o PLD que para a gente é uma dificuldade de tratar a questão expost porque a gente está tomando esse accidente e realmente para esse problema é muito difícil acar com esse risco então diminui a nossa margem de manobra entre 100 e 105 acaba ficando prejudicada e essa questão dessa multa que na prática vai restringir mais ainda os acordos que beneficiariam toda essa eliminação de processo no anel de rescisões numa situação em que ambos tanto o gerador quanto a distribuidora não precisam mais do contrato então dificultou mais ainda obrigado senhores convido o senhor Fabiano da Rosa Carvalho que representa a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Coelba para fazer uso da palavra na tribuna muito bom dia a todos serei bastante breve essa é uma uma audiência pública de grande relevância tem uma abrangência na verdade ela tem três assuntos que são de fato interconectados e que estão sendo tratados nela talvez aí a razão de muitas sustentações orais e de fato houve um processo público importante mas esse resultado final ele trouxe algumas mudanças bastante relevantes então efetivamente a gente tem uma preocupação com relação às consequências disso então assim tentando de forma muito resumida falar dos três assuntos e aí começando pelo dos acordos bilaterais a resolução 711 ela havia sido suspensa a gente entende que esse é um mecanismo importante não contar com esse mecanismo é ruim também compreende que ele suscitava algumas adequações alguns ajustes e acho que foi pelo menos aparentemente no que a gente pôde analisar foi feliz a proposta a última proposta da área retoma o mecanismo mais ajustado no sentido de uma eficiência sistêmica para o setor então houve um enfrentamento do ponto de vista conceitual e uma solução para o problema o segundo tema é com relação ao MCSD de energia nova em suas modalidades e a gente entende que a proposta ela ainda subtrai um importante grau de liberdade para as distribuidoras em especial mas imagino que para os agentes de geração também e claro ele também tem a gente entende que tem adequações necessárias mas ficou muito restritivo e ainda uma preocupação adicional de uma mudança na mesma semana da declaração então nós vamos ter estava previsto no MCSD com declaração sexta-feira e já se aplicaria essas mudanças que estão sendo propostas aqui então a gente entende como uma preocupação adicional essa está em cima e assim a gente conhecer efetivamente esse novo cenário esse novo contexto são mecanismos legítimos de adequação de volume de energia contratada e o terceiro assunto que é talvez o principal e mais importante que é a regulamentação da venda de excedentes pelas distribuidoras o que está previsto em lei é uma novidade a distribuidora vai passar a vender no ambiente livre e a proposta ela mantém um risco a última proposta de ganho ou perda pelas distribuidoras e aí veja a questão da venda de excedente inclusive para aquela parcela acima de 105% o objetivo de uma distribuidora via de regra ficar dentro da faixa considerada ótima quer dizer foi definida essa faixa distribuidora normalmente fica acima de 100% mas é por uma definição legal e o que ocorre é que normalmente tem se ficado acima de 105% por uma migração então isso pode vir a acontecer e aí quando eu falo de migração para o mercado livre tem a ver com condições do mercado livre que eu não gerencio tem a ver com a própria migração em si uma deliberação própria dos consumidores então quer dizer nós estamos assumindo um risco diferenciado lembrando que o orc das distribuidoras não trata a atividade de comercialização o orc ele é todo voltado para a atividade de transporte acima dos investimentos então é um risco que já existe hoje e que estaria sendo ampliado então não existe tomar água é alguma coisa aqui fica seca desculpa gente mas enfim eu acho que não dá para fazer uma analogia não é um mecanismo que substitui o MCSD de energia nova não porque exatamente ele tem esse efeito do risco bastante diferenciado e a nossa sugestão é que fosse retirado de pauta a proposta para a venda de excedente para uma discussão mais aprofundada algum tempo uma semana duas pelo menos e pelo menos postergar a declaração do MCSD se pretende fazer alguma alteração que ela seja postergada para haver uma compatibilidade muito obrigado obrigado vamos à última sustentação oral que será feita pelo senhor Alexandre Lopes que representa a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia Abracel Bom dia senhores diretores demais presentes queria primeiro agradecer a oportunidade que a gente teve de diálogo aqui tanto com todos os diretores quanto com a área técnica em repetidas interações e trazer dois pontos aqui de atenção o principal ponto que a gente vem debatendo muito é a necessidade da existência de um mecanismo que permita esse fluxo de lastro entre o ambiente regulado e livre para o segundo semestre agora de 2018 no modelo que eu não trouxe minha água então vou ter que ser breve no modelo que ele exige 100% de contratação é fundamental que a gente tenha mecanismos que permitam esse fluxo de lastro de um ambiente para o outro hoje nós temos basicamente dois mecanismos que é a resolução 711 que foi suspensa desde o início da audiência pública e o MCSD que permite a descontratação e geradores que possam vender esse lastro no mercado livre então a nossa preocupação é com a deliberação obrigado com a deliberação da diretoria hoje em relação ao mecanismo de venda de excedentes é natural que isso demore algum prazo ainda para que a CCA operacionalize e efetivamente realize esse primeiro leilão então a nossa preocupação é com a postergação do MCSD e a sinalização de que ele já viria na nova regra até nos termos da área técnica desidratado então a nossa preocupação é a ausência de um mecanismo que permita esse fluxo no segundo semestre de lastro então a gente pode ter uma situação em que o sistema está equilibrado ou até sobreofertado em termos de lastro mas esse lastro está preso no ambiente regulado com sobras que não podem ser transferidos para o mercado livre então o primeiro ponto que eu queria trazer é essa atenção para que a gente não altere o MCSD enquanto não se tenha a efetividade do mecanismo de venda de excedentes e um segundo ponto aproveitando a fala aqui dos colegas aqui do segmento de distribuição Abrad Eletropaulo também a nossa preocupação é a eficácia desse mecanismo de venda com relação a esse risco de comparação com o PLD que foi colocado eu entendo perfeitamente que o ponto da área técnica ou seja o custo de oportunidade hoje da venda de excedentes é a liquidação a PLD e aí eu queria propor uma solução de mercado que eu acho que é aderente a proposta que foi colocada aqui pela área técnica que seria a possibilidade da distribuidora vender não a preço fixo somente como foi colocado ou como se subentende essa nota técnica mas também que ela pudesse vender um contrato atelerado ao valor de PLD um PLD mais um spread já que o custo de oportunidade é o PLD essa energia ela seria liquidada ao PLD se ela não for vendida no mecanismo de venda de excedentes porque não a distribuidora vender um PLD mas um spread um spread positivo naturalmente e esse spread capturado para uma necessidade tarifária então é uma forma de trazer esse ganho para o consumidor esse lastro sendo comercializado para o mercado livre e sem elevar o risco do acionista da distribuidora em relação à comercialização desse excedente então acho que é uma proposta para ser avaliada que eu entendo que é compatível com o que está na nota técnica que a nota técnica ela não restringe essa proposta na minha visão mas ela também não é explícita em relação a essa possibilidade obrigado Procuradoria Procuradoria de longa data tem o entendimento de que o consumidor especial deve receber o mesmo tratamento jurídico do consumidor livre de modo que não há óbice na alteração da norma visando permitir que tais consumidores participem no mecanismo de venda de excedente com relação aos demais aspectos da proposta não houve um questionamento específico sobre uma questão jurídica controvertida de modo que sobre o aspecto de legalidade a Procuradoria entende que a minuta de resolução está em condições de ser deliberada pela diretoria Bem, senhores o Beni certamente fez uma apresentação melhor do que a leitura do voto e foram sete sete manifestações orais aqui bastante ricas eu acho que acabou ficando um pouco distante a apresentação técnica do momento da deliberação então por praxe normalmente eu só faço alguns comentários mas dessa vez eu vou pedir vênia e vou acabar lendo para ficar mais próximo da deliberação as disposições que constam no voto então inicialmente começando pelo mecanismo de venda de excedentes então a abertura da audiência pública 70 por meio da nota técnica 199 a SRM sugeriu que o mecanismo de venda de excedentes não constasse com a participação de consumidores especiais isso não constar nos listados explicitamente na lei 13.360 e no decreto 9.143 essa primeira questão é exatamente essa que o procurador endereçou então entretanto conforme argumentado pela própria Bracel e pela procuradoria por meio do parecer 219 se opina que o consumidor especial nada mais é do que um consumo livre que atende a condições específicas do artigo 26 parágrafo 5 da lei 9427 ainda na opinião da procuradoria federal a natureza do consumidor especial não difere daquela dos consumidores potencialmente livres já que caso escolha abandonar a condição de cativo tornar-se-ão livres registra importante contribuição da CCE para fazer constar no regulamento a obrigatoriedade de adimplência dos compradores na câmara como critério de participação do mecanismo portanto aqui a gente acata ou a relatoria acata as manifestações da procuradoria federal da CCE e da própria Bracel de modo a considerá-las na versão final do regulamento a ser editado em relação aos produtos limites de venda e excedentes para as distribuidoras a Bracel a CEMIG a CPFL a energia e a EDP sugeriram a possibilidade de venda de produtos de lastro especial como forma de tornar o mecanismo mais líquido e gerar renda adicional à distribuidora tendo em vista a reserva de mercado desse tipo de lastro a CRM sugere com o que concordo que o mecanismo de venda excedente permita às distribuidoras a venda de energia convencional especial sem a concessão de desconto de TUSD e TUSD dessa forma cria-se maior liquidez e geração de renda ao mecanismo sem que se tenha aumento dos custos da CDE contudo a CCE deverá limitar individualmente para cada distribuidora as vendas de energia I0 ao total de lastro de energia especial em operação comercial em seu portfólio subtraída das suas vendas do excedente a carga I0 realizadas anteriormente a minuta de resolução submetida a P70 limitava a participação do MVE em 10% da carga da distribuidora no centro de gravidade a BRASA a BRASEL a CEMIGA a CPFE a Eletropalo a Enel e a Neo Energia contribuíram no sentido de se flexibilizar ou até eliminar essa limitação entretanto alinhado com essa IRM jogo prudente manter o limite na implantação do novo mecanismo mas a gente majora ele para 15% sem prejuízo de sua posterior reavaliação normativa ou a flexibilização em caso concreto quanto a periodicidade do MVE a proposta submetida a P previa duas rodadas anuais sendo a primeira se processaria após o MCSD e a energia nova a 4 mais e antes do MCSD e a energia nova a menos 1 para um produto com vigência de janeiro a dezembro do ano seguinte já a segunda se processaria semestralmente para um produto com vigência de julho a dezembro do mesmo ano com isso apoiar na simétria da expectativa futura do PLD pretendia-se mitigar transações dolosas ao consumo educativo ocorre que a metodologia proposta para o reconhecimento de faro que será tratado a seguir já é suficiente para evitar transações potencialmente lesivas ao consumidor assim acatando as manifestações da Brás e da Bracel serão criadas novas rodadas do mecanismo de forma que o portfólio completo será o seguinte um processamento anual com três produtos de vigência no ano seguinte um processamento semestral com um produto de vigência no mesmo ano e processamentos trimestrais três produtos com vigência no mesmo ano então em relação a essa sessão eu destaco a preocupação com a questão que foi levantada pela Natália da Bracel sobre a possibilidade de se vender energia incentivada com desconto zero então qual é a minha interpretação já existe o desconto de maneira implícita a lei estabelece que tem um desconto e ele está dado implicitamente só que esse desconto é dado exatamente ao mesmo conjunto de pagantes então os consumidores que permanecem no regime da distribuidora originalmente não pagam porque isso entra no fio como se desse o desconto depois rateasse com desconto quem paga o fio paga o desconto então se eu deixar esse desconto aparecer na verdade ele vai gerar um aumento da CDE que a gente tem valores bastante expressivos mas ele a meu ver também seria contrário a uma determinação legal contida no próprio artigo 15 da lei 974 que fala que a migração dos consumidores não deve causar impacto tarifário ou seja é claro que causa o que essa lei diz é que esse impacto tarifário deve ser parte daquela regra de volume quer dizer sai o volume do consumidor ele migra a gente recalcula a tarifa no seguinte gera algum impacto mas não deve gerar esses impactos estruturais decorrentes de desvio de benefício uma forma de superar isso seria botar um pedágio equivalente ao desconto só tornaria a situação mais complicada aumentaria a base tributária e geraria o mesmo efeito então eu acho mais simples a solução proposta da gente identificar essa fonte pode atender o consumo especial mas ela vai com o desconto zero em relação então ao preço da venda da multidade tarifária na nota técnica 199 da SRM submetida audiência pública apontou como melhor alternativa para o MVE a definição de preços pelas próprias distribuidoras em que cenário de contratação acima dos 105% sendo totalidade do lucro prejuízo seria assumido diretamente pela acionista distribuidora esse risco hoje já é da distribuidora em relação ao PLD nesse ponto é simétrico em relação à manifestação do delgado na parte acima dos 105% eu acho que tem uma simetria muito já presente abaixo dos 105% que a gente pode dizer que esse risco era do consumidor e aí na proposta que a gente colocava em PMI que se dava uma distribuição de 90% a 10% na distribuição do resultado o que a gente verifica pelas simulações é que o PMI pode levar a situações de decisão irracional então teria que ser superado isso a Abrade tem uma proposta dela a gente acata aqui a proposta do PLD médio e me parece que a solução proposta pelo Alexandre ela é bem percada eu acho que não tem nenhuma dificuldade a gente pode tentar tornar isso mais claro mas é uma livre negociação no caso para mim a regra inclusive já está dada o spread é exatamente o benefício então é 50% de cada um não precisa nem ser o spread inteiro para o consumidor porque já era aquela relação do benefício que a gente dividia então acho que dá para trabalhar um pouco por aí o que eu gosto do PLD é porque é o custo de oportunidade do consumidor e aí a gente garante aquela neutralidade das ações então nesse caso a Brad a Enel e a Neo Energia opinaram pela utilização de um preço regulatório daí a gente faz essa correção de um preço de referência para a venda do mecanismo de maneira diversa a Brassa a Celeste que a CPFL a IDP a Eletropaulo contribuíram no sentido de se permitir o estabelecimento de preços para as distribuidoras em linha com a proposta original entendo que a definição do preço de venda pelas próprias distribuidoras é a mais adequada na medida que estimula a busca da eficiência entretanto merece aprimoramento no sentido qual o valor considerar como mínimo em caso de venda abaixo de 105% e qual a melhor forma de compartilhamento de ganhos com a regulação dos incentivos nesse sentido eu concordo com a nova posição da SRM de se considerar o PLD médio no período de venda de excedente deve ser considerado como o valor mínimo visto ser uma forma fiscais de se dar um sinal adequado para a venda distribuidora isso permite a redução da vigência dos contratos e apresentar os mecanismos abordados na sessão anterior deste voto e reduz o risco da projeção do PLD pelas distribuidoras o risco percebido pelo consumidor assim visto que o risco assumido pelo consumidor por uma venda inadequada pela distribuidora será mitigado considero pertinente que os ganhos sejam compartilhados de forma equânime de maneira que a distribuidora perceba 50% do benefício gerado lembra que antes era só 10% para ela então aqui a gente já fez um ajuste em reconhecendo o aumento do risco das distribuidoras nesse papel eu acho que esse risco sequer pode ser evitado quando a lei fala em negociação a gente está falando em comercialização então tem risco de ganhar e de perder dinheiro associado a isso senão ela estaria falando de novo em inserção de sobras e déficits em algum mecanismo dessa natureza quando falo em negociação me parece que é possível que a distribuidora tenha lucro e é possível que tenha prejuízo eu entendo o argumento de que isso não faz porte do OC ano que vem ou esse ano a gente está renegociando o OC vamos jogar essa discussão lá para dentro eu já não vou estar mais aqui mas eu quero ver o ciclo tocar fogo a execução centralizada e a inadimplência do MVE a proposta de penalização por inadimplimento submetida na P70 não confere adequado sinal de estímulo à inadimplência já que em caso de inadimplimento no mecanismo a penalidade seria a não efetivação do contrato e a impossibilidade de participar no MVE por dois anos já que em situações em que o preço esporte foi inferior ao preço pactuado do mecanismo a gente comprador poderá arbitrar e não assinar o contrato como estímulo a arbitragem desestímulo a arbitragem a CCA apresentou uma proposta para reforçar as penalizações por inadimplência e que as eventuais receitas delas provenientes sejam destinadas à quitação dos débitos da distribuidora junto à câmera também apresentam propostas de aprimoramento das penalidades foram apresentadas pela Letropaulo e a Biap acredito que a arbitragem poderia ser mitigada com a inclusão de uma indenização ao vendedor nos casos de inadimplência e que o PLD seja inferior ao preço médio de venda equivalente à diferença entre o valor das vendas excedentes e o PLD conforme contribuição da própria CCA adicionalmente julgo que a proibição de participação no MVE por dois anos deve ser aplicada somente em casos de reincidência em um período de 12 meses então aqui a gente faz de novo um balanço entre as medidas a gente tinha encaminhado para dois anos bem tem agora uma penalidade de indenização a gente então mexe essa questão da impossibilidade de contratar só para o caso de reincidência admitindo que às vezes os agentes se tornam inadimplentes não por dolo mas por incapacidade de pagamento a gente queria aqui uma chance antes de impedi-lo de participar dos novos movimentos claro que ele vai ter que estar adimplente pelo menos da multa para participar então em relação a resolução 693 a gente já superou nos itens acima o MVE a SRM propôs a extinção da oferta da redução por geradores de todos os produtos intra-anuais no MCS dentro de energia nova a zero esta extinção foi motivada pela constatação de que o mecanismo estava sendo utilizado por agentes vendedores com o único interesse em se beneficiar da situação do PLD alto ou agentes preço de venda maior no ACL por se tratarem de energia incentivada que provoca o aumento de custos a CDE que será tratado mais adiante a Beólica a Braja a Bragel a PIN a CPFL a Energia acho que devia ser Energia aqui Enel Equatorial não Energia e Santo Antônio Energia contribuíram no sentido de se manter essa possibilidade por entenderem se tratar de um mecanismo centralizado que preconiza a redução de contratos mais caros assim visto que as contribuições convenientemente não apresentaram soluções para a real motivação da alteração normativa proposta a gente não vai acatar em relação a Brad Celeste e Coppel solicitaram que ao menos as trocas entre as distribuidoras fossem mantidas e a Biap e a Bracel sugeriram a adoção de mecanismo de reconhecimento tarifário que assegura a neutralidade do consumo educativo tenho que a criação do MVE é o mecanismo mais adequado para a disponibilização do ACL da energia eventualmente excedente na distribuidora na medida que pode beneficiar o consumo educativo e não penaliza todos os consumidores com o aumento do custo da CDE assim deve ser mantida a extinção da oferta de redução por geradores a todos os produtos intraanuais no MCCD de energia nova a zero como forma de se evitar descontratação maciça de usinas em operação comercial e ao mesmo tempo evitar arbitragem com o valor conjuntural do PLD aqui eu faço um destaque já antecipando eu entendo que prevalece o princípio aqui da segurança regulatória a gente tem que encontrar uma solução para que o MCSD a zero agora seja realizado então a proposta da relatoria para discussão no plenário é que a vigência dessa resolução não seja imediata e a gente discute qual que é o prazo adequado para permitir que esse MCSD se realize e todas as etapas sejam concluídas e dê tempo de se realizar já uma rodada de MVE nesse trimestre como bem colocou no último trimestre bem como colocou o representante da Bracel de modo a manter os canais abertos em relação a MCSD de energia nova menos 1 no que se refere a esse processamento a SRM propôs a manutenção dos seus produtos com dois aprimoramentos na etapa de oferta da redução por geradores realizar a descontratação de fontes incentivadas sem repasso de descontos da tarifa de uso visando evitar o aumento dos custos da CDE e restringir a participação de geradores que tenham repactuado o risco hidrológico nos termos da resolução 684 visto que o risco permanece alocado ao consumidor a beólica a Braja a Braja a Braja a Braja a Pini a Copel a CPFL a Energia e a Enel reputam como ilegal a propósito de não repasse o desconto no fio sem no entanto apresentar qualquer avaliação de eventual impactar para os consumidores de maneira diversa a Braja contribuiu no sentido que nenhuma comercialização de laço incentivado contasse com a transferência do subsídio a Biape a Braja a Braja a Pini a CPFL a Energia assinalaram ser importante permitir que os geradores tenham repactuado do risco hidrológico oferta em reduções no MCSD e NG9 entretanto não avaliaram a coerência econômica em se descontratar o risco e permanecer alocado ao consumo educativo como forma de superar a questão da alocação do risco a IDP e a Eletropaulo propuseram a participação de geradores que tenham repactuado o risco hidrológico mediante a manutenção do valor do prêmio pago redução do montante coberto pela repactuação proporcionalmente à redução contratual entretanto a proposta não avalia que a repactuação de que trata a resolução 684 abrange outras dimensões além do prêmio da cobertura do risco como a propriedade da energia secundária e o risco de redução de garantia física esse só um dos produtos a Santo Antônio NG contribuiu para que seja permitida a oferta de redução por geradores que não tenham transferido a integralidade do risco hidrológico ao consumidor com a descontratação do volume percentual remanescente de risco esse ponto destaco que no âmbito do processo 48500-0002-10-2014-190 sobre a relatoria do Rodrigo Limpe a SRM e a SRG propuseram então propondo a abertura de audiência pública para discutir o aprimoramento da resolução que trata do risco hidrológico de forma a permitir que a alteração desses contratos então lá é que eu acho que a gente pode discutir essa questão da eventual repactuação alteração da repactuação ou qualquer outra solução equivalente contudo julgo pertinente a manutenção da etapa de oferta das resoluções do MCSD de energia nova menos um restrito às usinas que não estejam em operação previamente à venda e se esquece sequer comporão um montante de laço especial considerado para fins de MVE cabe ressaltar que nessa situação a vedação de participação de usinas repactuadas perde o sentido pois a repactuação somente se opera após a entrada da operação comercial e início suprimento contratual então aqui a gente também mexe um pouco nas restrições de novo aqui eu destaco que no meu entendimento o desconto do fio está implícito está no consumo do cativo e o consumo do cativo não abre mão do desconto dele então para mim é legal fazer a transferência dessa energia e o desconto não ir para o mercado livre em relação aos MCSDs de energia nova A-3, 4, 5, 6 e 7 atualmente são disponíveis somente do A-3 e A-5 que possibilita a troca de energia entre distribuidores de janeiro a dezembro do ano sem a possibilidade de oferta de redução por geradores a proposta da SRM é prever a realização do mecanismo A-N então N qualquer um desses aí e corrobora com a contribuição da Eletropaulo inclusive em relação ao ICA-4+, a execução do MCSD A-4+, em que são processadas as ofertas para redução parcial total pertencente permanente de geradores com a consequente cessão de contratos entre distribuidores por um período de 48 meses contados a partir do ano seguinte ao processamento do mecanismo o prazo desses produtos foram definidos considerando a realização do leilão de energia nova a menos 5 anualmente quanto data a alteração realizada no decreto 5.163 em que se determinou a realização de no mínimo 1 a menos 5 ou a menos 6 por ano é oportuno aprimorar a resolução 6.9.3 para prever a possibilidade da execução de um produto A-4+, ou A-5+. Importa destacar que assim como para o MCSD de energia nova menos 1 somente será permitida a oferta da redução de empreendimentos que não esteja em operação comercial contudo dado que o MCSD de energia AN+, é realizada a redução contratual passe a O total para todo o período de suprimento é pertinente à cobrança da indenização equivalente a um ano de receita do empreendimento proporcional ao montante reduzido em sua reversão integral à motocidade tarifária Aqui eu abro a discussão para os demais colegas eu entendo a questão de não gerar muito incentivo de certa maneira tem outras penalidades além do pagamento dessa indenização mas eu entendo também que não é um direito disponível porque isso é um direito à indenização de multa do consumidor eu também não vejo muito como a gente abrir mão disso Em relação à resolução normativa 711 que são os acordos bilaterais foi submetido à audiência pública a proposta de revogação da 711 como forma de solucionar a possível arbitragem na utilização de normativos para redução de contratos regulados Essa proposta inclusive contou com a concordância da Abrace e da Abrad A Beólica Abrace Abragel Apine Celesc Copel Cipfer Energia EDP Neo Energia Santo Antônio Energia OHA Itaucara e a UTGNA solicitaram manutenção integral da norma sem alterações dada a sua flexibilidade para a gestão do portfólio das distribuidoras De maneira diversa a CEMIG propôs que a resolução 711 fosse mantida exclusivamente para impedimentos que não estejam em operação comercial A BIAP e a Bracel sugeriram que a norma fosse mantida porém com melhorias para limitação ao self-dealing A despeito do mérito das contribuições a SRM entende que em não havendo a revogação da 711 a previsão do parágrafo nono do artigo segundo da resolução já confere sinal adequado para que não sejam efeitos acordos adesivos do consumidor Eletropaulo Enel e Equatorial também propuseram a manutenção da norma mas com alterações na alocação dos resultados financeiros a descontratação tendo em vista que um dos objetivos da P70 é solucionar a possível arbitragem na utilização dos normativos para redução de contratos regulados e considerando as propostas para a criação do MVE e aprimoramento dos MCSDs e energia nova julgo pertinente não revogar a resolução 711 mas harmonizá-la aos demais normativos propostos primeiramente como foi proposto para o MCSD e energia nova entendo apenas que os empreendimentos que não estejam em operação comercial possam reduzir contratos via a 711 conseguindo-se ajustes adicionais no regulamento suspensão automática da corte bilateral temporário em caso de entrar na operação comercial e permitir o extrato mediante indenização com sua reversão integral para uma cidade tarifária o primeiro ajuste visa impedir que a corte que se estenda após entrar na operação comercial da usina ao passo que o segundo busca capturar para uma cidade tarifária a indenização equivalente a um ano de receita dos empreendimentos proporcional ao montante reduzido no que se refere às propostas para alteração na apuração do componente financeiro cumpre destacar que em sua concepção tinha por objetivo incentivar o comportamento adequado distribuindo a escolha de contratos a ser objeto do acordo de forma a priorizar a descontratação dos mais caros em operação comercial ou não no entanto como a proposta que apresenta é apenas para impedimentos que não estejam em operação comercial entendo que a metodologia para reconhecimento tarifário e acusos bilaterais merece ser revista já que a descontratação pode ser benéfica ao gerador dado que a usina não será construída e implicaria em compra de energia de pagamentos nos tempos da resolução 595 e ao consumidor em caso de contratação até 105% que a exposição é voluntária e as distribuidoras em caso sobre contratação voluntária visto que não precisam da energia então no que se refere aos acusos bilaterais para redução permanente parcial ou total assim como para o MCSD A4+, e A5+, julgo adequado que seja cobrada a indenização por resolução contratual equivalente a um ano de receita no empreendimento proporcional montante reduzida em sua reversão integral na homosidade tarifária e posso destacar que em ambos os casos não há impedimento a distribuidora celebrar a coisa mediante uma indenização bilateral livremente acordada entre as partes da propósito submetida à audiência pública de 1970 previa a revogação da 711 e alterações normativas na 693 dado que o período da discussão poderia induzir um comportamento indesejável aos agentes desse colegiado decidiu por meio do despacho 4008 determinar que a CCE não efetivasse novos registros de acusos bilaterais nos termos da resolução 711 no período cumprido entre 28 do 12 até as discussões dessa peça fossem finalizadas e não permitisse a redução total parcial temporária permanente nos termos da resolução 693 considerando os termos do despacho 4008 as manifestações das associações julgo adequado que o regulamentório proposto tenha vigência a partir de 30 dias da sua publicação nesse período permanecem restringidos os registros de que tratam o referido do despacho e a CCE processará o MCSD Energia Nova a zero julho dezembro com as regras vigentes por fim até que se proceda a alteração algébrica das regras de comercializações aplicáveis a CCE fica autorizada a efetuar uma rodada anual e semestral e aqui acho que a gente tem que botar trimestral também então para a realização do DMVE mediante MAC aqui esse aspecto a gente tem um balanço para ser feito que é voltar com a 711 então atrasar também a vigência disso atrasa o retorno da 711 porque ela tem que ser nos termos adequados então a gente está propondo 30 dias que é o tempo exatamente necessário para terminar o MCSD e depois entra já em vigor a nova 711 e todos os outros mecanismos e aí talvez discutir como é que faz para ter o canal entre livre e regulado aberto no terceiro no último trimestre eu acho que como último comentário talvez um pouco para reforçar a questão da do porquê usar o PLD a gente teve que fazer uma revisão tarifária extraordinária na SEB pelo exercício de mecanismo de descontratação para ficar dentro do 100% na verdade ele foi até o 100% conforme as regras estabelecidas mas como isso tinha direito a rebatimento tarifário entraria na tarifa da SEB de qualquer forma no reajuste mas o resultado do PLD levou ela a um desequilíbrio então mesmo quando a gente trabalha com o PLD mix dependendo de uma decisão que pode ser reputada equivocada do ponto de vista comercial embora tenha seguido todas as regras regulatórias e mirada lá no 100% certinho gerava já um prejuízo um risco muito grande ao acionista eu acho que essa nossa forma do PLD também supera essa questão então diante do exposto considerando que consta o processo 48500 005584 2017 de 51 eu voto por aprovar a resolução normativa na forma da minuta e anexo que regulamenta o parágrafo 13 do artigo 4 da lei 10 da lei 974 que dispõe sobre a venda de excedentes e altera as resoluções normativas de número 693 e 711 eu voto senhores eu na minuta de resolução logo abaixo ainda estava entrando em vigência na data da publicação o diretor Rodrigo Limpe me acertou me alertou eu já corrigi mas na tramitação do meu gabinete para o gabinete do André a gente tem que tomar cuidado para não publicar errado e ter que retificar tá bom eu voto ok em discussão bom esse é um tema de grande relevância para o setor a gente percebe pela grande participação na audiência pública e hoje aqui na reunião com sete sustentações orais sobre a proposta a apresentação do BN abordou bem todos os pontos assim como o voto do diretor Tiago só queria destacar dois pontos primeiro foi a inclusão dos consumidores especiais como compradores e a inclusão do produto de energia especial incentivada sem o desconto no caso que ele aumenta bem a liquidez do mecanismo e preserva a CDE evitando aumentos reforçando o comentário do diretor Tiago também não entendo ser ilegal esse ponto também compartilho dessa visão de que o desconto está implícito no consumidor regulado que adquiriu aquela energia dos leilões e o segundo ponto é essa questão acho que um grande avanço que é colocar a vigência da norma para 30 dias depois que isso permite que seja realizado o MCSD o A0 de energia nova isso contribui sem dúvida para a estabilidade regulatória segurança jurídica que é um são pontos que a gente está sempre buscando e também permite que ainda em 2018 seja garantido esse fluxo de energia entre o ACR para o ACL eu acho que isso poderia ser que o leilão de energia de excedentes não se realizasse em 2018 a gente espera que se realize mas não há como garantir nisso essa postergação da vigência e a realização dentro desses 30 dias do MCSD do A0 entendo que é um grande ganho e vai ao encontro de pleito de praticamente todos os agentes que se pronunciaram hoje e só parabenizar a área e o relator pela condução do processo Bom senhores me associando a manifestação de Rodrigo acho que vale a pena ressaltar a complexidade da instrução desse processo é um processo que perpassa praticamente todos os conceitos que estamos discutindo do setor elétrico e um encaminhamento diria muito sensacional muito lústico que Tiago nos apresenta para o colegiado primeiro também gostaria de destacar que ao longo da instrução se permitiu que o consumidor especial passe a integrar o rol de compradores tem-se uma preocupação com esse mecanismo para dar liquidez ao mercado livre ou seja que para esse segundo semestre possa ter energia no mercado livre eu aqui diria que até fazendo um comentário a primeira sustentação oral que foi da abragel que pontuou o comunicado 380 da cce que esse comunicado não se coaduna as melhores práticas regulatórias tendo em vista tendo em vista que nós temos um regulamento vigente que a resolução normativa 63 um regulamento que foi precedido por audiência pública e cabe a nós aqui no colegiado zelar por esse ambiente de estabilidade e zelar por esse ambiente de transparência então na linha que o diretor Tiago propõe e aí Tiago depois eu ia fazer uma sugestão para você no que diz respeito ao dispositivo porque entendo que são questões cruciais e eu achava importante constar no dispositivo para sua avaliação primeiro é a determinação que a 63 apesar de estar na resolução que você propõe é que a resolução normativa 63 está valendo e que vai ser realizado sim nos moldes da 63 já de imediato estava previsto para agora conforme a regulamentação vigente a execução do MCSD com as regras até hoje vigente achei importante estar isso no dispositivo que são questões para não deixar dúvida ao mercado e não tem problema nenhum mas a forma de a gente discutir é aqui nesse fórum nesse colegiado e não por meio de outros instrumentos e por suspensão de um regulamento vigente sem a legitimidade desse colegiado então essa questão está sanada aí vem a a 63 valeria então até agora ou seja perdão 63 693 valeria agora aí depois depois a resolução 711 a resolução 711 a gente introduz digamos assim aperfeiçoamentos significativos que nós temos a preocupação presente com a modicidade tarifária entendemos a expectativa de todos os agentes mas precisamos seguir o que está escrito ali na nossa missão e atuar com equilíbrio no que diz respeito então a empreendimentos hidráulicos que repactuaram parece que na condição da audiência pública e a área técnica pontuou muito bem não é razoável que essa energia que está protegida com seu risco pelo consumidor do ambiente regulado permitir que essa energia vá sem risco nenhum para o mercado livre ou seja permitindo transações no mercado livre e sendo coberto o risco pelo consumidor do regulado isso é uma distorção que poderia acontecer e que não é adequada e que agora se corrige então quem repactuou não pode fazer parte do mecanismo por isso pelo fato do consumidor estar assumindo o risco hidrológico dessa energia e não é razoável que o outro ambiente se usufriu dessa energia se o risco é assumido pelo consumidor no ambiente regulado que essa energia fique no ambiente regulado então é o avanço da 711 que se faz as transações primeiro entre os geradores com a distribuidora entre as distribuidoras e passa o seguinte a venda excedente que se ofereça ao mercado e aí corrige uma outra distorção que é a energia incentivada o relator pontuou muito bem no qual também o acompanho e concordo não vejo ilegalidade nenhuma a energia incentivada ser negociada nesse mecanismo sem o desconto pelo contrário isso é uma distorção regulatória que estava se apresentando ao mercado então nós atendemos dois objetivos corrigimos a distorção continuamos preservando a motricidade tarifária tendo em vista que contribuímos para uma redução da CDE num montante significativo pelo fato que quando se faz a conta você tem um desconto associado ao gerador que em certa medida é pequeno agora o que é significativo é o desconto de quem compra essa energia esse desconto que a lei garante então não estou questionando isso mas não nesse mecanismo esse desconto ele é significativo e não é adequado que essa conta vá para o consumidor tendo em vista que essa energia já está negociada no ambiente de distribuição então seria dar um passo além do que digamos que é regulatoriamente razoável então corrigido esse digamos assim essa disfunção regulatória nós atingimos o que se almeja ou seja busca o equilíbrio do contrato no ambiente de distribuição busca fazer esse ajuste de sobcontratação e mais consegue irrigar o ambiente livre com a energia e sem levar e sem levar subsídios desnecessários inadequados nesse processo então também poderia dar essa clareza Tiago no dispositivo que são os dois pontos mais críticos para que não haja dúvida na decisão eu acato a sugestão e encaminhei para o seu e-mail dispositivo a ser deliberado então fica diante do expulso considerando que enquanto o processo 48.500.005584 voto por aprovar a resolução normativa na fórmula Minuto Alexan que regulamento parágrafo 13 do artigo 4º da lei 9974 que expõe sobre a venda de excedentes e altera as resoluções normativas número 693 e 711 a vigência da resolução normativa aprovada se dará a partir de 30 dias da data de sua publicação nesse período permanecem restringidos os registros que tratam o despacho 4008 2017 e a CCE procederá o MCSD de energia nova zero julho de dezembro com as regras as horas vigentes perfeito acho que está atende perfeitamente o que foi debatido aqui no colegiado nenhuma mais consideração então em votação voto com o relator acompanho o relator eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria colegiada da ANEL por unanimidade decide aprovar resolução normativa na forma da minuta que o doutor Tiago nos apresenta que regulamenta o paráfro 13 do artigo 4 da lei 9074 de 95 que dispõe sobre a venda de excedentes e altera as resoluções normativas 693 de 2015 e 711 de 2016 e também decidimos que a vigência da resolução normativa aprovada se dará a partir de 30 dias da data de sua publicação e que nesse período permanecem restringidos os registros de que trata o despacho 4008 2017 e que a CCE processará o MCSD energia nova a zero de julho a dezembro com as regras horas vigentes então é isso faz o MCSD com as regras vigentes e daqui a 30 dias passa a se valer as novas regras ok próximo item